Vamos no cabelo Vídeo, olha só Marcha aí o quadro da igreja Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Roda, roda, roda Olha aí, pô, para aí Olha aí Olha aí Põe o cabelo dele Por que ele se corta? É por que Não vira da irmã, é uma bola aí Bota a irmã assim É louco, né? Valeu, garotão Um direi mais de burratão Coisa de louco Maranja aí, revolto Daqui um pouquinho, garoto